Pronto, boas aqui quem fala a sonda, sei aqui mais um high stream, que o Gonçalo. Olha, vou dar a bosta, minha neta não dá para jogar, vou tentar dar a bosta. Não há boas, ah ok, já está aqui. Boas! Os garçãos. Faziam ali no sopa de gente. Não há boas, não há boas, não há boas. É o meu mesmo, está o meu mesmo, está o meu mesmo, está o meu mesmo, está o meu mesmo. Não faço a boas. Não faço a boas. Quero dizer, agora meto o que eu quero, agora não sei o que pôr, mas agora não quer pôr isto. Cancelar. Agora te digas e me abenca, eu entro o meu mesmo. Põe eu a mente publicitária. Não. Vou dar o copyright, vou dar o copyright. Agora eu vou estar muito. 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 Vou dar o copyright. Não, vou dar o copyright. Perdido. Não, 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 não. Mas, primeiro momento publicitário. Não. Ok. Ok. Estou dando a usar o código xx1 na bank e varex na shop e que vão estar a ajudar muito um amigo meu. Estou dando a usar a usar o código xx. Estou dando a usar o código xx. Então, você vai ganhar o código xx dentro do item shop. O código xx no item shop. Para vender. O código xx era tem uma uma outra pequena ou grande. Não é bem. É um empaço pequenas ou grandes. Pрасso maior. Agora você vai ganhar o código xx no item shop é grande. No primeiro lugar de fazer o código xx. O que tu não ainda fez a fazer lá? Ai, puto que merda. Mas para onde? Vá, vocês decidem. Vá, vou para lá. Põe aí o mapa. Não. Aqui, vá, pronto. Vá para camos fatais. Galpões. Vai ser fatal. Vai ser fatal. Estou a estar a cagado. Como eu estou. Ah, é o que eu disse? Ah, mas eu vou se desmanchar o meu irmão. Está-me a evitar. O quê? O que é a situação? Por causa de tu ouvir o meu eco. Dá muito autosco. É o que eu fiz. Eu dei-lhe mútuo. Dá-lhe mútuo. Também. Se eu dei-lhe mútuo, tu também mútuo. Podes dar. Como é que se dá mútuo mais? Ah, carregas em cima de água. Agora, agora. Em cima de água, o volume do usuário. Mendes no zero. O que é que já está? Ok, já está. Autosco. Para o escogão-se de área. Para o escogão-se. Para o escogão-se de área. Eu não quero, não vou dar para caring. O que é que mais? O que é que mais? O que é que mais tu não estás? O que é que mais te estás-te? O que é que mais? O que tal Hmm? O lugar pode entender. O jeito é não. Não sobe, não sobe Não sobe Não sobe Sobe Então não está em plantado Estamos no absoluto Simpatá Simpatá Não sobe Não, não está Forte, pequeno, present Evita de lá e tudo What the fuck? Não sei Não precisa da minha vida Eu tomo uma moitinha Eu tomo uma moitinha What the fuck? Como é que tarde não funciona? São 4x4.1 4 2x4 My gosh, o produto tinhaolan instrumen P друзья Mas perguntas 1x0 1x0 O que é isso? É o que é isso? Cair no Master Grogui O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, porque eu fico sem mim, eu! Porf... Eu tô ao lugar desse que é isso. Vero! Seis, seis... Eu estou a ver nação. Ó, mas olha quem faz isso. Olha, se eu não fiz na arena. Eu fico a única, comentar. Ok? Eu fico a única, não é? Eu fico a única, comentar. Seis, 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 não está a 144 no LOD, eu não vou jogar em não. Se nem no LOD, eu não consigo jogar em não. Se nem no LOD, eu não consigo jogar em não. Eu não consigo jogar em não. Está perfectamente bom. Eu não te ouço. Basicamente. Está perfectamente bom. O quê? O quê? Está perfectamente bom. Finalmente eu vou conseguir descarregar isto. Nunca lhe digo. Eu vou jogar. Estou nem meapo. Estou nem colocando em não. Eu não consigo jogar em não. Eu não consigo jogar em não. Eu não consigo jogar em não. Eu estou a ferrar alto. Aí já está. Já está, já está, já está. Não morri. Já está, já está. Não morri. Você está na terra. Já está na terra. Estás-me a ouvir? Sim. Olha para os meus RPs, estou a 60. Espera aí, eu vou terminar. Minas três trinta. Boas, sandas. Estou aqui com o Tosco e com o Ansparte. Vamos lá para os dois. Agora, vamos lá para os dois. Agora tenho um certo. Não sei o que é, sem marcar o dado, não quer saber. O sub e isso tudo. E a transmissão está em direto no offline. É no Master Diamond, é possível que é no Master Diamond. Estás ao direito. É de vir. É de vir. Diga se tem o live. Ninguém quer me matar. Eu mei, não mei, ninguém me matar. Sorteio de conta aos 700. Ah, já tuas-me só tenho direito ao flan. o que é isso aí por causa que o gajo está a publicar o que é que é o canal na live dos outros sabes que isso dá bom sim partiu a sua larga partiu a sua live na do Tomás eu partilhei-me tudo mas o que é que eu vou fazer olha não está ah ok já está a dar para ver teve mesmo que ser é que ele não se pode fazer agora estou a escanagem aqui na outra pessoa não ele vai lá e vê e aí as três vezes que o gajo faço a isso e aí e aí e aí 5 5 5 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4 ou 4. Já tive muita sorte e sei que só pronto algum tempo. E se for bano permanente se tu quiseres dar bano permanente é isto não por isso. Não sei se tu vês da atribuação, mas se aparecer aqui um gajo qualquer que não conhecemos de lado nenhum, andar aí a divulgar coisas para irmos a não sei quantos sítios e isso, do Bando Permanente, que não conhecemos o gajo. Não, não deixe. Quando tu deixes para o meu Permanente, quando tu quiseres já vai-me. Tens-me de avisar. Ok. Bando 300 segundos só sogas uma torreira. Só sogas morcer. 300 segundos. 200 segundos. Chogaste por o que quiseres sair a chamar-se as negras ou o que é, a chamar-se a tudo. É o Bando Permanente. Uuuuhhh. Uuuuhhh. Estás a passar um teófano, estou a passar um teófano, estou a roubar na erva. É aí, ah. Roubou dois, é. Já a beija. Já a beija. O quê? Ficou hoje suraminga. Só te faltava mesmo eras silva. Já. Já. Eduardo, tem quantos chaves? Eduardo, tem quantos chaves? Tu tens 28. Tens 28. Uuuuhhh. Subiste 10 desde ontem. Não, tenho que conseguir. Não, não, não. Tenho que conseguir deixar o ar. O dedo me disse. Ah, mas é o começo. Mas é o começo. Porque tu subscrevias como a gente subscreveu o teu subscrevador. Eu já era subscrevido sobre isto, não? É por ser uma notificação. Não subscreveu o teu subscrevador. Sim, mas isso é porque eu estava a tentar fazer com que apareça. Tirava o sub e tinha de novo. Está funcionando essa coisa? Ok. Ok. Isto a parecer qualquer coisa subscreveu o canal. E vai? E vai? Posso fazer? Podes. Podes tentar. 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 E é tanto laser, tu cajas com laser Não, 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 não A mim não, a mim não, 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 não Eu não, 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 não Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não Eu estou-te a... Fais, abro-te assim, meu, que nojo Porque é se pôr, meu Agora vou dar sumo de novo, ok? Já se aparece Apareceu tu, não fui eu Eu sei Apareceu tu, não fui eu Eu tenho conta escondária, sim Só que já sou subo O meu irmão tem, ele está aí para a conta A mim não apareceu Deixa eu ir aqui às definições da minha conta Deve ser por causa disso Ok, deve ser por causa disso, vou te subscrever É que isto estava aqui para manter privado Já te subscrevi Lá vou esperar Pega aí, eu te subscrevi Pega aí, eu te subscrevi Onde é que ela está, não vejo E a... não, a outra casa Agora vou subscrever Talvez agora apareça Não, não, não Tens, tipo, uma coisa Outra coisa Outra coisa Outra coisa É na só Aparece É na só Aparece Aparece Mas é feio Eu vou ajudar Esse é feio É feio É feio É feio Vocês vão ficar sem dinheiro Depois de um dia de dinheiro na rua Vocês vão ser todos grandios Onde o canal é de Amor? Amor, não está a automóvel? Amor, não está a automóvel? Está, 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 está É uma camana que vocês consigam, tipo, fazer aqui Vou eliminar os meus vídeos todos Você tem que ter paypal.me.tosk.edit Assim vocês vão ganhar bem da minha... Estou a eliminar os vídeos do meu canal. Dá uns 20 euros e eu compartilho o paypal. Não tens paypal, eu consigo dar mas é para paypal. Não, eu compartilho. Olha... Olha, eu posso... Dá para doar já. Podes o quê? Dá já para doar. Está bem, não é? Onde é que se vê? Onde é que se vê? Sim, sim, está para doar. Dá para doar, mano. Dá-me 20 euros e eu compartilho. Eu vou-te doar 500. Não consegues? Eu não tenho paypal. Não consegues? Eu não tenho paypal. Paypal? Eu não tenho paypal. Não é preciso, não é preciso ter paypal aí. Então dou a vá para ver se aparecem todas. Não, agora eu vou dizer que é no fim de semana. Eu não tenho medo. O que é que é? 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 Achas da para ver quem é? O que é que é que é? Iol. Iol. O que é que é? Ai, gosta da simãozinho da fé... Finalmente eu vou fazer o clipe Qual é o Fortnite 2? Eu vou dizer qual é o Fortnite 2 Ah, mas eles já acabaram É Fortnite 79 O cara não deve ter match Ele não tem match Ele não tem match Ele já perdeu lá na areia Ele está doce Ele está doce Ele está doce Ele está doce Eu acho que eu estou Eu acho que eu estou Vamos cruzar para que edita o vídeo para o olhol Não mano Não mano Ele matou 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 Falta-me quantas estrelas para subir, tio Sabes quantas trilhas me faltam para subir e tiros? Duas. Mostrei-lhe a nova skin do robô, que eu não tive tempo de ver bem. Ah, eu também não conseguia. Eu já tinha posto pronto. Tem DIY. Ah, ok. Eu já pego. Eu já pego. Quer uma pedidice? Não. Quer dizer, quero. Quero, mas eu vou no teu velógio depois. Quando eu acabar deste teste. Eu não, não quero. Estás em invasão para aí. Ah, não. Qual é a titanelaia? Fortnite jogando sol. O título da live é... Você perdeu tanto queda, WTF? Espero em ter para editar. Ninguém comenta nada. Então, mas eu estou furar contigo no volo de tempo. Está bem, mas eu não tenho nada fora. Tenho nada fora. Estranho. Tens nada para o erro. Não dá para o erro. Não dá para editar. Não dá para o erro. De novo. E está bem graça. Chega, está bem graça. Então, olha. Para a imagem do Deus, que é um gato. E eu fico. Um gato de ouro. Um gato de ouro. Ah, é uma faca. Mas, reage a vídeos. O que? O que? O que disseste agora? Se não te apetece chegar reaja vídeos. Mas eu só consigo, eu não consigo ir ao Google. Vocês não conseguem ir ao Youtube? Não consigo, só que vocês não veem. Como é que não vemos? Estás eu para streamar o Fortnite e só para streamar o ecrã. Streamas o ecrã? Não dá, não dá, eu não consigo. O Gonçal já tentou, eu não consigo. Já consigo. Isto que é de 1º. Então o que é que o Gonçal consegue? Ah, porque não sei, não sei. Mas porque ele perdeu o Gonçal. Olha, vocês vão ver, olha. O Gonçal perdeu o Gonçal. Mas faz uma unha no solo. E aí, Tomás. Tomás, vai, Orina. Tomás, vai, Orina. Tomás. Vai, Orina. O que acontece, eu já disse. Joga com a minha prima. Espera. Oh, sabe? Joga com a minha prima. O que é que eu lhe disse? Eu disse que é minha prima Mas ela nem joga A Maria Rita não joga Eu disse isso para ela, Carlos, não sei já percebeste Eu sou parte de Maria Almeida Eu sou a Maria Almeida Estou aqui a editar uns edizinhos Ganhar um dinheirinho Pumba, pumba Yeah O que é que o gajo matou? O gajo mata tudo entre a parede, pute O que gajo? O que gajo? Um gajo que eu estou a editar os vídeos Espera aí, espera aí Ele está a dar insultos ao gajo que ele está a editar Espera aí Deixa-me editar Eu não consigo, eu não consigo É que eu parei de perder o velho que na área, está a ver? Não Eu estou a ver, obviamente estou a ver Oh, malva-faca O que está a fazer, Tomás? Eu estou a isto Eu estou a isto Não tenho nada para fazer Então vai comer Mas, isso também é gracinha Antônio Vítica Antônio Já tive a minha Este are em código usar Ela não sabe, eu sou o que devem usar e senão usarem só gays. Se não usarem vocês como em broas todos os dias. Como em broas, como outros. Apareceu aí um gnome, que susto. Batia, João Maria. João Maria é o gnome. Ele é pequenino. É para ir para onde? É para ir para onde? Não estou entendendo. Ei. Isso é aqueles mapas que estão todos uma merda. Ya, são tipo o Eduardo. Ya. E o Eduardo assim. E o Eduardo assim. Mas eu não tenho para sonhar. Não é preciso chorar. Eu não tenho para os outros. Eu acho que é de fogo usar. Um moderno sniper, o WTF? Não sei porquê. 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 Ah ok. É. Lembra-se daquela map em que alguns estavam ali e passaram e os outros tinham que snapar? É. É isso. Hum hum. Não sei. Não sei porquê. Tem que me ouvir assim. Tipo aqui, o pom, o shampoo, o shampoo. Como é que o Kihan? Como é que o mongrau faz shampoo? Tchim, tchim, tchim. Como é que o mongrau faz shampoo? Faz tchim, tchim, tchim. Eu nunca vi o mongrau fazer shampoo, não é? Eu faço tchim, tchim, tchim. Não. O mongrau faz shampoo? Tchim, tchim, tchim. O que é que tu vai atrás do mapa de luta? O gajo, o gajo, o gajo. Ah, vai treinar a construção. O gajo quando está lá, ele mete shampoo no pé. Ele está a puxar shampoo no pé. Estás a tentar fazer o que eu confesso e faço. Man, como é que o mongrau faz, tipo, a Kiho? Não, não, não. Eu não sei o que eu fiz. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ah, já percebi. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É isso que o Faceway faz. Já percebi que ele faz. Tchim, tchim. Estou esperando. Isso aí, gays. Gays! Ok, I can't love you. Just like you. My mind. Oh, motherfucker. My mind. Colocamos na arena. Vamos na arena. Eu perdi o ganso na arena. Ah, na terra. Perdi o ganso na terra. Perdi o ganso na terra. Perdi o ganso na arena. A décima x1, não é? Estou cansado de ver como estou vendo. Dá para ter forte na telemóvel. Vou ver pela décima vez o vídeo do Filoço. Se quiser x1. Aqui eu vou... Eu vou para o telemóvel, aliás. É muito complicado. Fiz a nova ofensa. Eu vou desativar o voçal e pronto. Estão sem pessoas a ver. Eu vou ver já. Estou só a acabar de editar o vídeo do... Olá, Luís. Olá, Luís. 10 euros para mim. Olá, Luís. Para eu comprar o Beto ao pézinho. Olá, Luís. Olha, Eduardo vem no stream. Ou tuas que vai no stream. Ou viste, Eduardo, vai no stream. Não. Eduardo, Eduardo, vem no stream. Vai lá. Não. Atua. Já vai. Minha. Minha. Olha isto, olha isto. Só mataram duas pessoas aqui. Em dupla estão quatro e em escadrões estão quatro. Eu perdi o gancho na areia. Na areia. Perdi o gancho na areia. Na areia. Na areia. Não, can, can. Ei. Perdi o gancho na areia. 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 Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi. Não sei. Ok. A pior coisa é que tu tens que imaginar um gancho na areia. Um gancho a perder-se na areia. Eu não consigo imaginar isto. Acho que é que eu penso que um gancho é um pelicano. Ah, não consigo imaginar. Eu não consigo conectar uma partida. Olha, estou tentando comprar o trios da areia. Tu não conseiras conectar-te à partida. Então vais ter que comprar uma nova parida. Olha, mano. Eu tenho que imaginar. Perdi o gancho na areia. Agora vem-me explicar tudo certinho. Perdi o gancho na areia ou não? Autor, espera aí. Porquê é que tu tens o coiso de não perturbar? Assim nós não podemos jogar. Sabes que podem. É só no PC aqui. Mas é para não perturbarem. Ao ver que eu atrevo-te a perturbar. Atrevo-te. Atrevo-te. Muito mais Eu devo te perturbar-me Tu não te disturbas Eu perdi Eu estou editado Não te disturba Eu vou copyright Vou botar multas Tipo Tipo E agora vem-me a stream Já falei Está aqui o Tosco É o Tosco É o Tosco Boas Não estou a falar do Tosco Vamos saltar o Tosco e não fala connosco Que grande atriz Comenta Não comenta Não comenta Eu já comentei É mais Comenta 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 Bora? Não, joga criativo, não é? Vou estar sozinho. Vou estar sozinho. Limpá-lo, homem. Só tens lagado. O que é, morrer de queda? Uma partida normal? Já. A 30 fps, então, já. Ok, tu ainda não morreres de queda. Eu sei, eu não vou morrer nesta partida. Ia morrer de queda. Ah, perdeste apenas danos. Muito danos. Não, perdi apenas danos, perdi muito danos. 28. Não, 28, 28. Ficou o grupo. Sermão. Vem com tudo! Tom tá de lá! Tão danos! Não! É demais! Não! Mas não! Não! E aí Lá chegou de onde? Já não sei Nem tu meus uma machota E o gajo está aí, né? Ele tem uma machota que ele é gordo Estás uma machota Gigi Vamos ver por o quê É que eu fui fra... E o Tomás saiu do Fortnite Por quê, Tomás? Tomás? Porquê que saís do Fortnite? Calma